Música Fala galerinha, beleza? Ravazaria e hoje aqui de novo com o Eurotruck com o mapa Brasil total vamos para mais uma viagem episódio de número 20, beleza? Manos, no nosso perfil a gente já percorreu o nosso histórico, a nossa carreira 4.204 quilômetros foi o que a gente já percorreu desde que começou o jogo temos aí 265 mil no caixa beleza? Galera, vocês devem estar me perguntando se Vaz você está postando vídeo dessa série e tal, não sei o que, mas manos, é o seguinte é porque eu não quero fazer nenhuma viagem que não seja gravada essa série aqui, que é desde o zero até a gente subir a carreira e tal eu vou gravar cada vídeo beleza? Então eu quero comprar logo nosso caminhãozinho, pá, eu quero evoluir e eu preciso gravar todas essas viagens demorou? Galera, a gente vai sair então de Varginha, cidade onde já conhecemos e vamos até Poços de Caldas a gente não conhece lá ainda é uma pena, Poços de Caldas não tem não tem nenhuma concessionária que venda caminhões, então a gente não vai poder desvendar nada mas é uma viagem que vai pagar muito bem porque vai dar quase R$77,00 o quilômetro total é de R$11.501 a gente está levando quase 11 mil quilos praticamente aí 11 toneladas, beleza? nosso Iveco Cegonha ó, bonitão vamos dar uma olhada por fora que é isso, hein, parça só carro chique parece aqueles Volvo XR3 sei lá o que, X alguma coisa ó, Ivequinho Stralis muito top muito show de bola o caminhãozinho toco, simples, não é cavalo trocado beleza? buzininha legal vamos lá pra dentro vamos então ligar ele aqui eu já posicionei do jeito que eu acho melhor pra poder estar dirigindo ó legal assim ele dá uma iluminada até no GPS quando você liga aqui primeiro nível de luzes pelo menos beleza? nossa, o GPS dele é super pequenininho mano acho que faz tempo que a gente não pega o Ivecão, hein o Ivecão tá legal tá bonito nada e nada muito importante já peço pra vocês desde já deixa o like nesse vídeo aí molecada deixa o joinha pra nós que isso ajuda muito beleza? então se você curte o meu trampo deixa o like aí demorou? veremos aqui de boa sem maiores problemas daqui a pouco a gente vai ler algumas informações aí por enquanto vamos acelerando aqui com calma deixa o que a gente vai ler deixa o próximo te só tchau 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 t� tchau A CIDADE NO BRASIL Uma carga frágil galera, por isso que dá um pouco mais de grana A CIDADE NO BRASIL Uma máquina em cima da caçambinha dele ali Ó, rolou outra passagem Legal 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 A CIDADE NO BRASIL Ai, ai, ai Não, mano do céu, velho Boa Aí foi mancado, hein, parça Nossa, mano, que mancada, tio Que mancada Deu até uma travada no game aqui, galera Manos, eu não vi a sinalização de longe Nossa, como eu fiquei triste agora Parceiro do céu Bora lá, né, faz parte Maravilhou Maravilhou Que mancada hein galera Pega a subidinha invocada O carrinho vai me ultrapassar na subida mesmo Pega a subida 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 Quanto que a gente tem de grana Temos aí 275 mil reais Beleza? Falta mais um pouquinho pra gente comprar o caminhão Demorou? Galera Deixa o like que isso ajuda muito Espero que tenham gostado de mais esse vídeo E é nóis Naqueles que me dissem pra então Fiquem na paz, abraço do Vaz e até a próxima Fui!